Eu vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Vou ando lá, atuar por cento igual grave e faz com alto falante Toca no caca-taca, piroca gigante Boca com caca, 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 caca Vamos dar esse louco Succa, caca, 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 caca Caca, 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 caca É É É É